Música Aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Airplane 4 E eu estou com novos convidados É, que o nome deles são... Pode falar Meu nome é Pedro Qual o nome da outra convidada? Batata, tá bom, batata Bora entrar no avião Tá, bora lá, bora então Vamos lá Eu já joguei esse jogo um dia, mas eu estou trazendo esses convidados Eles já jogaram, mas é muito top Não dá para luchar Boa Uhul Vamos esperar A tela está azul A minha carregou Ok Aí é dizer de bacon Por que velho? O cara... Ah tá, entendi, ele vai dar no nosso... What? O que? O que você me perguntou? É, esse dia é muito grande... Dia... Ele... Sério... O nosso pai quer viajar para Roma Vamos lá? Pode acordar aí Nossa Eu já acordei O problema é que eu não estou com a minha mochila Eu quero minha mochila de volta Vamos lá Tá, agora bora subir Pra coletar Pra coletar o que? Pra coletar Tudo Esqueceu? Ah não, espero que eu não pegue o hambúrguer estragado Sério Pegar o hambúrguer estragado Meu Deus Tá cheio de bandido aqui embaixo, né? Meu Deus, só Pegar o hambúrguer estragado Ninguém acelerou Não foi o parque Gente Ninguém pegou a barbá Olha essa cama Que horrível Espera Miguel, você pegou o hambúrguer estragado? Não, ainda Nem Ainda nem começou o treco do hambúrguer estragado É verdade Só botar pra gente explorar a casa Oh, do primeiro jogo Primeiro jogo Cruze Story Nossa, eu acabei de achar um estrag do jogo aqui Espera Boa, consegui Sério Oh gente, tem um estrag no jogo Depois eu vou mostrar pra vocês Tá Peguei Clicar o hambúrguer estragado Coloque aqui Clicar o hambúrguer estragado Botei Clicar o hambúrguer estragado Que os meus caros Clicar o hambúrguer estragado Clicar o hambúrguer estragado Não vou mostrar pra gente Eu peguei demais, eu estou. Eu tenho que... Essa parte, não sei o que. Agora... Você sabe que vai ficar lá? Tem um moço que morreu. Tem um moço. Tem um moço. Tem um cortisão. Tem um moço. É isso. Oi gente, já tentei jogar esse jogo com o Vini, Vini sempre morria na parte do avião pra pilotar esse jogo. Eu já peguei, já to voltando e completei a minha mala. Boa, completei a minha mala. Sério? Nossa, dá pra ver nosso pai ali cozinhando né, sem coronavírus e eu já to com máscara. E que mudou né, que bonita. Nossa, que almoço saudável. Hambúrguer. Esse nosso almoço. Boa, nosso almoço é o hambúrguer puro. Seita! 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 Ae, boa, sentou. O almoço é o hambúrguer. O que? Ai! Ai! Não! 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 Você já pegou? Alguém pegou alguma coisa? Fui eu? Que beleza Que noite Miguel conseguiu morrer? Não, mas Eu tô com mais medo do que vocês Eu tô com a mesma coisa A mesma coisa Eu amo Me deixa comer Eu não vou ouvir Eu não quero ouvir esse rádio não Eu vou pisar no rádio O que se importa? Quem quer vir beijar com os peixes? Onde é que estão os peixes? Onde é que estão os peixes? Peixes 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 Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Isso não é um lugar mistériooso Isso é um lugar com racismo de encontrar É assim Vai chamar a polícia eu vou fazer o barulho o pai vai viajar é? a gente tem que pilotar o avião 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 eu já to aqui a gente tem que pilotar o avião o que que é? a gente tem que pilotar o avião 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 só pra falar é mal difícil caduta por que? idade burro ough A menina tá com fogo de filha, ó, tá bom? Qual? É feliz com sua filha? Sim, com a menor dor. Qual o avião? Perdi muita vida. Meu Deus! Perdi muita vida. Essa parte é fácil, gente. Perdi muita vida. Perdi muita vida. Perdi muita vida. Quem é um jefe? Hڤis, meu Deus, de vida. Pronto, passei Eu morri Vamos ver, eu fui o primeiro a chegar É, mas eles morreram Sério, vocês morreram Tem que esperar até acabar Eu era muito pra acabar É verdade Então, né Tchau Tchau